Olha só, eu tenho um recado muito especial pra você que tá ligadinho agora no Café com TV. Se tá procurando uma internet de confiança, então achou, porque chegou a IASAT. É internet via satélite de 6, 12 ou 24 mega, a partir de R$ 119,90. Se liga aí você que mora na região de Ubar, Viçosa, Leopoldine, Visconde do Rio Branco, aqui em Minas. Tudo isso já está pertinho de você. Se liga aí no filme. Estrelando, a vizinha de confiança. Café, vizinho. Me diz, onde eu acho uma internet de confiança aqui? Tá vendo aquela árvore ali? Sobe ela toda a vida. Depois tem o arco-íris, passa uma, duas, três nuvens, até chegar lá no satélite da IASAT. A internet via satélite de confiança pra sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. Se tem céu, tem sinal. Se é IASAT, pode confiar. Viu? Se tem céu, tem sinal. Então não perca tempo e ligue agora. 0800-810-1020 ou procure um parceiro IASAT. Agricultores sofrem as consequências do rompimento da barragem em Brumadinho. Muitos deles vão ter que deixar o local das plantações, já que não podem usar a água do rio Paralpeba para irrigação das lavouras. Emerson trabalha com plantação de hortaliças desde os oito anos de idade. A casa dele foi totalmente destruída. Estou sem emprego, estou sem locomoção, até que eles me jogaram num barraco de aluguel, que eu não concordei que eu quero uma terra que é minha, que não é aluguel. Eu quero morar no que é meu, igual eu morava lá. Todos os dias, às cinco horas da manhã, a dona Marinha, os filhos, os funcionários da fazenda e o marido dela acordavam cedo para ir para a terra que foi totalmente devastada, que fica bem próximo da barragem. Perdemos tudo que a gente adquiriu de muitos anos, né? Acho que eu consegui, assim, a gente não está nem conseguindo trabalhar, parece que é um sonho que a gente não acordou até hoje. A maioria dos agricultores usava o córrego do feijão para irrigar as lavouras. Além da destruição do córrego, o rio Paraopebe está comprometido. Muitos produtores rurais terão que deixar o local, porque não podem usar a água da região para irrigação. Segundo o Emater, foram pelo menos 40 agricultores que foram atingidos diretamente pelo rompimento da barragem. O prejuízo estimado é de aproximadamente 5 milhões de reais, entre máquinas, tratores e linha de produção, como insumos e equipamentos. O prejuízo não inclui os valores das propriedades. O trabalho nosso imediato é identificar quais os danos ocorridos nestas propriedades e procurar dimensionar as necessidades imediatas dos produtores. A Fazenda da Esperança foi fundada pelo Frei Hans Stapel, franciscano de origem alemã, num trabalho desenvolvido junto ao jovem Nelson Giovanelli. A Capela Imaculada Conceição e São Frei Galvão foi fundada no mesmo ano da criação da Fazenda em Guarará, em novembro de 2009. A Capela aqui na Fazenda da Esperança tem missas diárias abertas à comunidade. Os acolhidos participam da missa todos os dias. Quem coordena as atividades aqui da Capela é o Marcelo. Agora ele tem uma história interessante. O Marcelo está aqui na Fazenda há cinco meses, só que ele foi da religião protestante durante 25 anos. Inclusive ele fez curso de teologia e chegou a dar aula no seminário. Marcelo, como que foi primeiro para você essa transformação até mesmo religiosa? Sim, foi uma experiência marcante, porque ao chegar e experimentar a realidade da Fazenda e a proposta a qual nos é dada, a fim de termos um encontro com Deus, era totalmente diferente, porque eu contestava como protestante o ritual católico. Eu já fui fazendo questionamentos ao padre e nós tivemos um diálogo mais aberto, em plena missa. Inclusive foi onde que depois disso eu saí chorando, tive uma experiência real com ele. Eu conheci as drogas muito cedo, conheci com 12 anos de idade. Eu venho de uma família de empresários no ramo da confecção. Eu comecei com maconha, usei cocaína e enfim, vivi dos 12 anos até os 19, de uma forma muito intensa. O que a gente percebe é que o crack é uma droga muito forte e muitas pessoas perdem até mesmo essa esperança de sair desse vício. É possível? É possível. Como os meninos até brincam comigo aqui, é uma frase minha, é possível amar. O trabalho é feito também com as famílias dos acolhidos e com os recuperados que completaram um ano de tratamento. Durante a nossa visita à Fazenda da Esperança, em Guarará, fomos acolhidos de uma forma muito carinhosa. E o Café com TV fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pelo YouTube da TV Alterosa Juiz de Fora. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri